Tia Bel, cadê você? Não posso agora não, estou fazendo ginástica. Não atendo ninguém agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tia Bel, hoje eu preciso ajudar os alunos a fazer tarefas. Vamos, Tia Bel, agora. Oi, Tia Bel na área. Sempre pra estar ajudando vocês. Vamos lá? Pessoal, essa atividade de número um, a gente vai fazer através de uma pesquisa, tá? A gente completa a tabela através de uma pesquisa. Então, número de alunos na sua turma. Vou colocar 40, tá? Vamos fazer de conta, mas vocês têm que ver quantos alunos tem aí. Quantidade de município em seu estado. No estado de Goiás tem quantos municípios? 246. Mas o seu município for outro, em outro estado, você deve completar, tá? De acordo onde você mora, tá bom? Então, estado de Goiás, 246. População estimada da sua cidade. Aí você pesquisa aí, tá? Eu vou colocar aqui, vou fazer de conta da minha cidade que tenha 22.122 habitantes, tá bom? Então, vou colocar isso, é só um exemplo, mas vocês colocam de vocês aí, tá bom? Então, tá bom. Aí vem população estimada de meu estado. Na população estimada de meu estado, você vai colocar, por exemplo, se você é do Goiás, quantas pessoas tem mais ou menos no estado de Goiás? A gente tem um resultado aqui, no estado de Goiás, que a população hoje é aproximadamente 7.206.589 pessoas. Muita gente, né, pessoal? Pessoal, população estimada do Brasil, quantas pessoas nós temos no Brasil? Hoje nós temos aproximadamente 213.845.341 pessoas. É muita gente, né, pessoal? Bom, pessoal, eu vou explicar pra vocês agora, em continuação, o complemento da tabela. Como que você vai escrever esses números por extenso, tá? Um 4 e um 0. Lembra aqui, ó, unidade simples, unidade das dezenas. Então, isso aqui é o 40. Só que vocês vão colocar de acordo com o que vocês completaram aí, tá? O meu, eu escrevo 40. Se você colocou 37 alunos na sala, não é 37. Agora, vamos para a quantidade de municípios no estado de Goiás. 246, a gente vai colocar 200 e 40 e 6, certo? Fica assim. E agora, pessoal, quantidade de habitantes na sua cidade. Eu simulei aqui que na minha cidade tivesse 22.122. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. Então, 22.122, certo? Então, tá aí. Agora, quantidade de habitantes no seu estado. No caso aqui, eu coloquei do estado de Goiás. Então, vai ser. Olha, como que eu leio esse número, Tia Bel? Eu não sei como que eu leio esse número. Você sempre pega de três em três, tá? Aqui, ó, esses três primeiros números são as casas simples. Esses três aqui, a casa de milhares. E aqui, a casa de milhões. Então, eu coloco os milhões primeiro. Sete milhões, duzentos e seis mil, duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta e nove. Quinhentos e oitenta e nove, certo? E esse último aqui, ó. Unidade simples, unidade de milhares, unidade de milhões. Então, aqui eu falo milhões, tá? Duzentos e treze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um. Oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e treze milhões. E quarenta e cinco mil, e trezentos e quarenta e um. E quarenta e um. Caso vocês... Opa, um? Tia Bel do céu, tem que escrever. Olha a pressa minha, né, gente? Então, é isso. A escrita por extenso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Aproveita, dê um curto no meu vídeo, se inscreva no meu canal, que eu estarei aqui sempre ajudando vocês, tá bom?